Ok pessoal, então com quase todo o sistema do nosso site completo, eu entrei aqui e loguei como admin novamente, certo? Para eu ver aqui o painel e eu percebi que na nossa validação de usuário, por exemplo, por usuários, eu vi aqui que eu não delimitei para aparecer todos os posts para o admin. Então a gente vai consertar isso aqui agora, ok? Então, vou deixar aqui também o nosso site aberto, certinho. O que é que eu vou fazer? Estou aqui com a pasta admin aberta, eu vou vir na pgs, eu vou aqui ao editar post, eu vou abrir ela aqui e a gente vai ter que fazer uma correção no script. Ele está fazendo aqui, select all from post where usuário igual a variável user. O que é que eu vou ter que fazer é isso aqui, se a variável, vamos ver aqui, peraí. Eu tenho que verificar então, se o usuário logado é o admin, se ele for o admin, então o select vai ser diferente. Então, se a variável qruser no campo tipo for admin, o select, essa variável aqui vai ser diferente, certo? Se não, esse select vai ser de outra forma, ok? Então, se ele for admin, o que é que ele vai fazer? Deixa eu até dar um tab aqui. Se ele for admin, ele não vai ter que pegar aqui o ld usuário e for igual a isso aqui. O admin, ele pode ver todos os posts que estão no site. Então, deixa eu ver aqui, ó. E aqui já volta todos os posts, né? E agora vamos aplicar aqui aquela paginação, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui umas pastas, ó. Vou vir em páginas, vou abrir a single.php. É a single? Não, não é a single. Vou fechar a single. Eu tenho que abrir o que? É a categoria, né? Na categoria, eu vou pegar aqui, ó. Tem o que? Tem essa variável aqui que está pegando a página. Tem aqui, ó. If. Isso aqui. Tenho essa variável. Dá um ctrl c aqui, vou voltar na editar post e eu vou jogar o que? É, aqui em cima. Eu vou jogar aqui, antes de tudo, aquele script. Vou até dar um enter aqui, pra eu arrumar. Então, eu tenho aqui, né? Beleza. Depois eu tenho o que aqui, ó. Ele está com o limite do início até o máximo. Ctrl c, novamente. Nesse caso eu tenho que colocar nos dois, né? Porque se for um usuário ou se for outro usuário, né? Limite do início do máximo, limite do início do máximo, né? Então, ele está validando para os dois usuários com a mesma paginação. Novamente. Aí, depois desse limite, eu tenho o que? Eu tenho tudo certinho aqui. E eu tenho essa parte aqui, ó. Que é o paginator. Que ele tem aqui o select. Ele tem aqui total. Então, eu vou copiar isso aqui e a gente já pode ir fazendo, né? Eu vou aplicar essa paginação, olha só. Depois da table. Eu vou aplicar essa paginação aqui embaixo. Certo? Então, vai ser o mesmo select, né? Então, eu vou fazer aqui com a mesma condição. Se, que é reuse. Vai ter, deixa eu ver se tem o limite máximo. Não, só o R, né? Então, select all from post. Vou fazer validação aqui de novo. Então, se variável qr user, tipo, for igual admin, vai ser um select. Deixa eu descer aqui. E, se não, vai ser outro select. Então, vai ser uma paginação também dinâmica aí, né? Pra cada usuário. Select all from post. Né? É... Se for admin, então vai ser select all from post. Hodeby. Id.desk. Né? Beleza. Se for editor, select all from post. Where... É... Where tipo... Where tipo, não. Where usuário. Vamos ver aqui como é que é aquele select. Where usuário é igual a variável user. Deixa eu pegar essa variável user. Igual a variável user, né? Set em um. Beleza. Então, depois ele vê o total. Ele divide aqui pra ter um número inteiro. Links. Número de links, por... Né? Aqui. Depois ele vem aqui, ó. Ele tem que mandar pra mesma página. Ele tem que mandar pra pg igual a isso aqui. Então, vamos lá. Vamos consertar aqui toda a nossa paginação. Pg igual até aqui. E página é igual a 1. Então, primeira página, né? Depois, igual a isso aqui. E página é igual a variável i. Depois, isto aqui. Página é igual a variável i. E, novamente, aqui. Olha só. Fica na mesma página. Página é igual a pags, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só. Ele tem aqui, só que só tem duas páginas, né? Ele tá limitando com quantos aqui. Vamos ver lá em cima. Olha só. 10 posts, né? Eu tenho 11. Então, ele tá com duas páginas. Eu vou colocar 5 posts por página. Deixa eu atualizar aqui pra ver, ó. Então, eu tenho 3 páginas. Vim pra segunda. Vim pra terceira. E voltei pra primeira. Vamos dar uma estilizada aqui agora, né? Vou jogar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo, né? Então, eu vou jogar isso aqui na div. E de paginator. E a gente configura isso aqui lá no nosso CSS também. Então, paginator. O paginator. Deixa eu dar um ctrl-c aqui. Vou vir no admin. Vou pegar o estilo. Vou ir lá embaixo e configurar a paginação. Então, vou comentar aqui. Opa. Comentar aqui como paginação das postagens do painel. Então, div.paginator. Eu vou apenas aplicar ela flotada. Opa. Tá maiúsculo. Flotada a left. Né? Pra mim puxar ela ali e centralizar. Centralizar não. Ajustar, né? Depois eu vou dar um margem nele de 5 pixels. 5 não. Pode ser 3 pixels. Deixa eu... Desativei aqui. Certo. 3 pixels. E... Vamos ver se ele já separa. Deixa eu apagar isso aqui. Vou vir aqui, ó. Apagar esse pag aqui, ó. Bom, já separou um pouco, né? Então, agora a gente configura o link, né? Então, aqui o link... Ele vai ter o quê? TextDecoration. Noni. Certo. Vai ter um padding. Vamos... Deixa eu ver. Vai ter um padding. Vai ter um padding de 14 pixels. Tá Roma, na cor branca. Com font weight de bold. Um background 333. Opa. 333. Vamos ir vendo como é que tá ficando nossos... Nossos botões. Certinho. Agora eu aplico um padding de... É... De 5 pixels. Vamos ir vendo. Olha só o padding. Deixa eu ver. Eu acho que 5 foi demais. Eu vou aplicar de cima a baixo. 4. Direita a esquerda, 3. Ok. Então, já diminuiu um pouco mais o nosso padding. E eu posso aplicar em cada link. Um margem em right de 2 ou 1 pixel. Certo? Então, pra separar um do outro. Então, pode até ser 2 pixels, né? E eu posso voltar aqui esse padding. Vou deixar ele com 4 pixels arredondado. E agora eu aplico um... Moss Border Radius. 3 pixels. Web Kit Border Radius. 3 pixels. Deixa eu colocar aqui na sequência. Border Radius. 3 pixels também. Certo? Eu vou aplicar também aqui. Um border de 1 pixel. Sólido branco. Ok? E eu vou pegar esse link. E quando passar o mouse... Quando passar o mouse... Ele vai ter um background. 06C. E agora eu vou atualizar a página. E eu passei o mouse e ele muda de cor. Vocês podem reparar aí como é que... Então, fica aí um efeito bem legal, né? Olha só. Certinho. Beleza. Então, aqui a gente já tem as configurações. Já temos a paginação. Já tá pegando certo. Eu vou deslogar aqui. Ó, tá em manutenção, né? Eu vou deslogar ali como admin. Admin não. Editor, né? Admin aqui. Deixa eu ver lá no banco de dados. Qual que é o nosso login. Pra eu poder logar aqui. Eu acho que é com o meu e-mail do HDMarsys. E a senha que eu me esqueci. Vamos ver lá. Tá aqui, ó. Site Pro. Temos aqui os usuários. Então, é aqui... 12x34z, né? 12x34z. Vou logar. E... Beleza. Logou aqui. Certinho, ó. As estatísticas. Não mostro aqui pra ele botar o site de manutenção. Não mostro aqui pra ele editar os usuários, né? E agora eu vou vir aqui. O que é que eu vou fazer? É editar post, né? Aqui, ó. Já vem com a paginação. Como ele só tem um post, só tem uma página também, né? Ok. Então, tá certinho aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer lá no admin novamente. Deixa eu voltar lá no admin, ó. Agora a gente vai começar a parte de editar os usuários cadastrados, né? Então, logo aqui. 123456. Beleza. Já foi. Então, eu tenho aqui, ó. Home já tá feito. Cadastrar os post já tá feito. Editar os post já tá feito. Usuários a gente já fez, né? Cadastrar. Editar os usuários ainda não fizemos. Moderar comentário já tá feito. Então, só falta a gente editar os usuários. E aplicar lá no painel, né? No painel não. Vou aplicar aqui logo na categoria. Ó. Na categoria. Esse aqui tá na onde? Vou entrar no post. Ele tá o quê? Na categoria software. Então, deixa eu entrar aqui na categoria software. Vou deixar aqui aberto. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui em páginas. Vou abrir categoria.php. Eu creio até que já tá aberto. Já tá aberto mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu encontro, ó. É depois do comentário. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá lá. Aqui embaixo. Então, aqui ele tá listando. Pega comentários. Select all from comentários. Tem a imagem da lupinha. Que aqui é o views, né? Ele mostra o número de views. Mostra o número de comentários. E aqui, depois disso aqui. Deixa eu... Aqui na mesma spam. Vou colocar por. Vamos exemplificar aqui. Lucas Silva. Deixa eu salvar aqui pra mim ver como é que ele aparece. Olha só. Então, em todos aparece isso aqui, né? Então, vamos pegar dinamicamente quem foi que postou esse... Quem foi que fez essa postagem, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Lá em cima eu tenho aqui. Select all from posts. Where category é igual a categoria que eu quero entrar. E com a paginação. Então, eu tenho aqui o while com essa variável pegando o id do post. E todas as informações estão nessa variável. Então, eu vou criar aqui, ó. Usuário igual variável ln catch no campo usuário. Ponto e vírgula. O que é que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui dentro desse loop. Vou até abrir aqui embaixo, ó. PHP. Ou até eu posso fazer aqui dentro mesmo desse mesmo PHP, ó. Pega usuário igual mais que l underline query. Select. E eu vou precisar do nome. From usuários. Where id desse usuário for igual a variável usuário que eu peguei lá em cima. Variável. QR. User. Igual mais que l fit array. Na variável pega usuário. Ponto e vírgula. E agora eu só mostro essa variável aqui, né? Ctrl C. Eu vou jogar aqui dentro. Então, PHP. Eco na variável. Aqui no campo nome. Ponto e vírgula. Fechei PHP. E configuradinho aí a nossa parte. Então, essa aqui foi por Angel Silva. Essa aqui não tem. Porque tá em branco lá, né? No banco de dados. Então, o que é que eu ainda posso fazer é o seguinte, ó. Vai ser o que? Se ele não encontrar o usuário aqui, ele vai ser um usuário padrão. Então, se arroba mysql underline num. Opa. Num. Underline rows. Na variável pega usuário for igual a zero. A gente até faz uma correção. Então, a variável user vai ser igual a, de padrão, vai ser eu. Lucas Silva. Certo? Se não, ele vai pegar isso aqui. Ele vai pegar lá no banco de dados. E a variável user vai ser igual a variável qr user no campo nome. Ok? Então, Ctrl C aqui. Eu posso apagar isso aqui. E eu aplico com a variável user. Ok? Olha só. Mas é o Silva. Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Silva. Porque não tem. Não sabe quem foi que postou. Ou ainda posso fazer assim, ó. Colocar uma barrinha aqui pra ele separar dos comentários, né. Então, beleza. Entra em outra postagem aqui, ó. Tecnologia. Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Silva. Ok. Então, tá feitinho lá a nossa parte. E vamos agora a parte de editar os usuários. A gente vai só precisar mesmo de apagar apenas os usuários, né. Não vai ser necessário apagar junto os posts do usuário que ele fez. Porque é pra agregar mais conteúdo do site, né. Então, se o usuário postou, já passa a ser conteúdo do próprio site. Então, eu só preciso listar os usuários e apagar eles. O que é que eu vou fazer, então? Então, eu vou... Deixa eu ver aqui a categoria. Aqui eu posso fechar. Editar posto pode fechar. Vou vir na source code do admin.php. Vou descer um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui no menu. Editar os usuários. Vai pra edit user. Ctrl C. E a edit user. Vamos ver aqui, ó. Ela é... Ctrl C aqui, né. Então, Ctrl N. PHP. Create. Vou apagar aqui, ó. H1. Parra H1. Editar usuário. Então, eu vou ter o quê? Deixa eu... Pera aí. O... Usuário. Salvar aqui como... Aqui, .php. Deixa eu voltar aqui. Aqui. www.siteprofissional. Eu vou jogar o quê? Admin. Pgs. E eu vou jogar lá dentro. Ok? Então, se eu vir aqui agora... Deixa eu vir aqui no painel. Atualizar. Editar usuário. Certo. Então, primeiramente, eu vou ter que listar os usuários que eu tenho cadastrados. Dar a opção de deletar, se eu quiser. Ou, caso contrário, eu tenho que dar a opção de eu mudar lá. É... De admin. De editor pra admin. Vamos dizer que eu queira mudar esse usuário. Então, eu mudo de editor pra admin. Eu posso mudar também os dados dele e tal. O que é que eu vou fazer, então? É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma tabela. Borda em zero. Widit de 100%. Certo? Com table. Não. Com co-spam. Cellpad, né? Cellpad em 4. Cell space em 4. Então, eu vou precisar... Deixa eu fazer a tr, ó. Fechei a tr. Td. Td. Então, eu vou precisar do nome desse usuário. Posso ainda colocar... O quê? O tipo dele, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Informações. Informações e tipo, né? E depois... Editar. Depois, apagar. Né? Colocar aqui em bold todos eles. Salvar aqui. Então, tenho essa configuração. Acho que não vai ser necessário refazer aqui as configurações dessa tabela, né? Porque só vai mostrar o nome lá, né? Não vai ser muita coisa. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer, então? Vou copiar toda essa tr. Vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou selecionar os usuários. Então, php. Fg.php. É... Variável. Pega. Underline. User. MySQL. Query. Não sei o quê. Select. Pode ser tudo. From. Opa. From. Usuários. Where. Aí, aqui agora eu vou fazer uma condição. Where. E-mail. For diferente. Né? Que. O usuário que estiver logado. No meu caso. Sou eu. Então, é a session. Opa. É a session que está armazenando o meu e-mail. Que é o e-mail. User. Né? Então, select. From. Usuários. Where. E-mail. For diferente. Que acesse o e-mail. Que está aguardando. O meu e-mail. Que eu loguei. Eu vou fazer a condição. Que se. Não encontrar. Nada. Então. A. Números. Variável pega. User. For igual a zero, né? Então, eu vou ter que preencher as tables. Então, echo. Numa tr. Fechei a tr. Ela vai ter um colspam. Igual a. Temos o que aí? Quatro colunas. Então. Não. Há usuários. Para. Usuários para editar. Se não, eu vou abrir o laço aqui. Nesse meu tr, né? Vou abrir aqui. Vou fechar esse laço. Vou abrir o loop. Para eu. Mostrar, né? Vou até fazer assim, ó. Eu posso até fazer assim, ó. Deixa eu apagar assim, ó. Então. Else. Dois pontos. Certo? Então, aqui ele começa. And. Else. É. Nem Deus. Ah. Vamos utilizar aqui nossas chaves mesmo. Porque eu esqueci como é que é. Mas, enfim. Se não, ele vai abrir o while. Abre chaves. E. Fechei chaves. O que eu vou fazer aqui? Variável l. Mais que l. Fit. Array. Na variável. Pega. User. Certo? Então, temos aqui as informações. Então, as informações aqui dele. Eu vou mostrar. O nome. Então, php. Na variável l. No campo nome. Ponto e vírgula. Br. PHP. Eco. Na variável l. No campo. Opa. E-mail. Ponto e vírgula. Fechei o php. Tipo. PHP. Php. Eco. Na variável l. No campo tipo. Ponto e vírgula. Fechei o php. E o editar e apagar vai ser links. Então, informações. O nome do usuário. O e-mail do usuário, né. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Deixar aqui. Vou dar comentários. Aqui, né. Então. Vamos abrir aqui. Admin. PGs. Tem o que é aqui. Comentários. Eu vou ver em que div que eu armazenei aqueles. Então, moderar, né. Posso fechar aqui. Eu vou jogar isso aqui dentro da div moderar. Div. Id. Moderar. Moderar. Fechar aqui. E eu acho que agora já configura. Deixa eu editar os usuários, ó. Certo. Então, aqui eu já tenho as configurações. E eu posso aplicar o link aqui. Que ele já vem formatado também, né. Então, eu vou apagar. Esse strong. Vou jogar um href. Aqui. E eu vou fechar esse meu href aqui. Eu vou jogar na mesma página, né. Pg igual. Deixa eu pegar aqui. O nome. Na verdade, eu vou mandar aqui pra um editar, né. Edit user. Eu tô na o que aqui? Eu tô na. Edit user. Eu já tô, né. Editando. Pg igual editando, né. E. O id do usuário vai ser o que tiver na variável l no campo id do banco de dados. Novamente. Vou aplicar um link aqui. Pra apagar. Nesse caso, eu vou mandar pra mesma página. Certo. Essa mesma página aqui. E. Del igual sim. E. User igual ao id daquele usuário. No campo. Id aqui, né. Fechei o A. Ok. Então, passei o mouse, ó. É. Pg igual editando. E id igual 2. E aqui apagar, ó. Pg é a mesma página. E del igual sim. E o usuário que eu quero apagar. Então, aqui agora a gente vai fazer essa parte aí, né. Perro. Pg. 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 Obrigado.